Música Olá pessoal, vocês que estão aí, sejam bem-vindos ao canal Jesus é o Caminho E dando continuidade aos vídeos sobre o querigma Hoje nós iremos falar sobre fé e conversão E aí se estabelece o Senhorio de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las Para que em vós comece, para que em vós termine Tudo aquilo que fizermos, por Cristo o Senhor nosso, amém Meu amado irmão, hoje dando continuidade, como eu falei Aos vídeos que nós fizemos aí, fizemos a série de cinco vídeos Estamos fazendo aqui agora o terceiro vídeo Falando sobre fé e conversão E o Senhorio de Jesus Primeiro, é necessário ouvirmos Aquele versículo que está lá na carta aos Hebreus Capítulo 11, versículo 6, que diz Sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Porque é preciso, como diz o versículo, é preciso crer nele Para poder se aproximar dele O Catecismo da Igreja Católica, esse que eu tenho aqui em mão Ele nos traz de maneira bem detalhada a doutrina sobre a fé A fé católica Aqui eu estou falando da fé católica Ele diz no parágrafo 144 Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida Visto que sua verdade é garantida por Deus A própria verdade Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização Então vejam, meus amados irmãos Aqui, esse parágrafo do Catecismo está falando da fé Essa fé teologal Que é recebida pelo batismo Que é nos dada através do sacramento do batismo Essa fé teologal A fé que vem de Deus como dom de Deus Como graça de Deus E que volta para Deus Ou seja, que tem o seu início em Deus Que é quem nos dá esse dom E que nos faz direcionar essa fé para Deus Ou seja, devemos apenas crer Como Senhor e Salvador em Deus Abraão foi esse pai da fé No número 153 do Catecismo Diz que São Pedro Naquela profissão de fé de São Pedro Quando ele diz Tu és o Cristo Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ali, Jesus revela que essa fé teologal Essa fé salvífica Ela é um dom Ela é uma graça de Deus Porque Jesus disse para Deus Porque Jesus disse para Pedro Bem-aventurados és tu Simão Pedro Porque não foi nem a carne e nem o sangue Ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Ou seja, é dom É dádiva de Deus Por isso o apóstolo Paulo diz Pela fé é que vós sois salvo E não pelas obras Para que não vos orgulheis Pois isto é dom de Deus É graça de Deus Isto o que? A fé A fé é graça de Deus E essa fé é uma fé salvífica Que nos dá a graça da salvação O Catecismo diz também Que a fé é um ato humano Ou seja A nossa razão A nossa inteligência É alcançada pela fé teologal Que Deus nos dá E nossa razão e nossa inteligência Sendo iluminada por esta fé Nos traz a graça De uma adesão livre Por isso o Catecismo diz No parágrafo 156 Que a fé É um ato da inteligência Também um ato da inteligência E no parágrafo 160 Ou seja, 160 Diz que A fé é livre Para que o ato de fé Seja humano O homem deve responder a Deus Crendo Crendo por livre vontade Por conseguinte Ninguém deve ser forçado Contra a sua vontade A abraçar a fé Pois o ato de fé É por sua natureza Voluntário Deus de fato Chama os homens Para servi-lo Em espírito E em verdade Com isso os homens São obrigados Em consciência Mas não forçados Ou seja Quando a nossa consciência É iluminada pela fé Nós não conseguimos Fazer outra coisa A não ser Crer Nós não conseguimos Fazer outra coisa A não ser Abraçar O nosso Senhor Jesus Como nosso Salvador Agora porém Sem ser forçado Por que? Porque ele diz assim Foi o que se patenteou Em grau máximo Em Jesus Cristo Com efeito Cristo convidou a fé E a conversão Mas de modo algum Coagiu Pelo contrário Deu testemunho Da verdade Mas não quis Impô-la pela força Aos que a ele Resistiam Seu reino Se estende Graças ao amor Com que Cristo Exaltado na cruz Atraiu a si Os homens Então meus amados irmãos A fé É algo Que é graça de Deus É dom de Deus Dado a nós Por meio do sacramento Do batismo Também é um ato Humano Ou seja Por que humano? Porque é um ato livre Que a nossa inteligência Sendo iluminada Pela graça E pela fé Consegue nos dar A liberdade De escolhermos Cristo como Senhor e Salvador Da nossa vida Como também Jesus não obrigou Ninguém a crer Pelo contrário Ele fez os sinais Realizou os prodígios As curas E pediu que As pessoas cressem Por exemplo O apóstolo Paulo Ele Não acreditava Em Jesus Ele era judeu Zeloso Fariseu Muito zeloso Da lei E não acreditava Em Jesus E por não acreditar Em Jesus Paulo Perseguia Os cristãos Paulo perseguia A igreja E perseguindo A igreja Mais uma vez Uma manifestação Da graça de Deus Acontece E Deus Derrama A sua graça Sobre Paulo No caminho De Damasco Ele tem A sua mente A sua inteligência Iluminada Pela palavra De Jesus E Jesus mesmo É a palavra Viva E tendo E tendo a sua mente Iluminada Ele crê E ele crendo Automaticamente Ele se converte Porque A fé Nos impulsiona A conversão Imediata Paulo Que era Saulo Assim que Creu Assim que passou Por uma experiência De fé Se converte E torna-se O apóstolo Paulo Aquele que vai ser O maior Propagador Da fé Teologal Ou seja Da fé Salvífica Da fé Em Jesus E é impossível Alguém Crer Depois que crer Não aderir Jesus Como Senhor E Salvador Por isso O apóstolo Paulo Aquele que teve A experiência Da fé No caminho De Damasco Também Disse Depois Depois de crer Também disse Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus E também Crendo Ele pode dizer A partir de agora Tudo que eu tenho Eu considero Esterco Mediante Cristo Por isso Ele também diz Não sou mais eu Que vivo Mas é Cristo Que está vivendo Em mim Portanto Meus amados irmãos Fé E conversão É porta aberta Para o Senhorio De Jesus Na nossa vida Assim como O apóstolo Paulo Disse Depois que se Converteu Que Cristo É o motivo Único Da sua vida Também Nós podemos dizer Como ele falou E como o apóstolo Pedro Falou Quando Jesus disse Também vós Não querem Ir embora E Pedro disse Senhor A quem nós iremos Pois somente O Senhor tem Palavras de vida Eterna Meus amados irmãos Essa fé Que eu estou Tratando dela Com vocês Não é Uma fé Natural Aquela fé Que nós temos Assim De nos voltarmos Para crer E crer muitas vezes Até em muitas coisas Até mesmo Naquilo que não é Deus Eu não estou falando Dessa fé Essa fé Por exemplo De crer De crer e confiar Que o médico Vai realizar Uma cirurgia De maneira correta Eu não estou falando Dessa fé Natural De crer Por exemplo Que o motorista Vai conduzir O ônibus Em segurança Para nos levar Ao destino Eu estou falando De uma fé Salvífica Uma fé Que é Uma graça Que é uma Virtude teologal Que nós recebemos No nosso batismo E aí sim Essa fé Nos dá a graça De aderirmos A Cristo E aderindo A Cristo Fazer dele O Senhor E Salvador Da nossa vida Por quê? Porque não há Outro nome Pelo qual Nós possamos Ser salvos Se não O nome de Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu amado irmão Minha amada irmã Se você gostou Do vídeo E quer também Ajudar outras pessoas A compreender Um pouco mais Da fé Da nossa igreja Dá uma curtida No canal Também se inscreva Aqui no canal Para ajudar E também Compartilhe E se inscrevendo Não esqueça De acionar também O sininho Para receber Para receber Todas as notificações Dos vídeos Que serão lançados Principalmente Dessa série Que são cinco vídeos E nós estamos Aí no terceiro Como também Nos demais vídeos Que serão lançados No canal Fica na paz Deus abençoe E vamos evangelizar Tchau Tchau Tchau